Na Vila Belmiro, o Ricardinho cobra falta, Alex de cabeça faz, Cruzeiro 1, Santos 0. É mais um minuto depois, Marcelinho bate escanteio, Viola empata. E olha o Marcelinho no escanteio de novo. Depois da confusão... O próprio Marcelinho pega a sobra lá de longe e vira o jogo. E tome peixe, Valdir cruza, Viola brilha, 3 a 1. Elano manda uma bala, 4 a 1. Leonardo rola e Ozeias diminui para o Cruzeiro e sente câimbras. Santos 4, Cruzeiro 2. O Santos está em décimo, Cruzeiro amarga o vigésimo segundo lugar.